Música Pessoal, nós estamos aqui ao lado desse cara que vem conquistando o Brasil, né? Conquistando o público por onde passa, é o Elias Monquebel Principalmente agora, nesse momento de pandemia Ele cresceu bastante aí nas redes sociais Com as músicas que estão sendo o maior sucesso E viralizou na internet Elias, seja bem-vindo aqui à nossa região Cidade de Balsas, lhe abraço com carinho, tá Elias? Primeiramente, obrigado Obrigado, obrigado a todos vocês aqui de Balsas Meu parceiro Cocanha e Ventes É um prazer imenso, primeiramente é um prazer imenso Estar aqui com vocês hoje Elias, conta aqui um pouco da tua história O Elias Monquebel é de onde? Eu sou aqui mesmo no Maranhão Muita gente me confunde, acho que eu sou de outro estado Mas sou aqui no Maranhão Sou lá da cidade de Lago Verde Minha cidade de Natal é Monção, mas fui criado em Lago Verde E resido hoje na cidade de bom lugar Maranhão, aqui no Maranhão Tem quanto tempo na música aí, Elias? Tempo na música eu tenho mais de 20 anos Já comecei no ano 2000 E de lá pra cá sempre batalhando E foco no trabalho E hoje eu posso agradecer Hoje eu me sinto realizado Em estar cantando, levando a música O mundo afora, o Brasil afora E agradeço ter dirigido primeiramente a Deus E o público, né? Porque sem o público a gente não chegaria no lugar que a gente está hoje E isso é muito gratificante pra gente O teu ritmo sempre foi esse aí? O da sereste, essa pegada aí apaixonada? Não, não, não Eu sempre cantei esse ritmo Mas quando eu comecei Eu comecei mesmo no forró No forró? No forró Comecei numa banda lá de Lago Verde Esquema 6 Sempre é uma banda que eu sempre lembro Os meninos lá Que foi a minha primeira oportunidade E eu agradeço de coração Em todo lugar que eu passo Eu falo deles lá, do seu Milton E em 2013 eu comecei mesmo minha carreira solo Trabalhei numa banda lá de Pio Doce também Banda Show Ritmos Que foi uma das bandas também Que fui bastante reconhecido na região Em 2013 eu gravei um CD solo De lá pra cá vim batalhando Comprei um tecladozinho Fui batalhando, batalhando E hoje cheguei onde estou Agradecer desde já aqui A toda essa galera maravilhosa Que curte a gente Vai lá nas redes sociais Nas plataformas digitais Baixa as nossas músicas E é isso cara É gratificante demais Agora me conta Como é que foi essa ideia De pegar essas músicas antigas Colocar aí no teu ritmo E a gente viu que deu certo Essas músicas antigas aí A gente já fazia Já tocava Desde muitos anos antes E essa música Essa música carpinteira É uma música Do Ron Yvon Dos anos 60 Foi gravada E eu já cantava ela Assim muitos anos atrás Já Nas bandas que eu já passei E 2017 eu gravei essa música Lá no estúdiozinho De um amigo meu Lá em Lago Verde No estúdio não foi Foi no quintal da casa dele Lá numa brincadeira Que a gente estava fazendo Aniversário dele 2018 tornei Regravar ela E foi aí Chegou a pandemia Chegou a pandemia Mas graças a Deus Na internet Viralizou a música E também tem Agradecer também A Orlandinha E os meninos lá de Salgueiro O passinho lá Fizeram o passinho Com a dança lá Que foi um embalo Também pra gente Agora Elias Tu esperava Ter esse sucesso Do tamanho Que você já alcançou Hoje Aqui no nosso país Quem trabalha Quem trabalha Sempre foca Em alcançar algo Sabe E eu Graças a Deus Eu sempre Procurei trabalhar Da maneira certa Correta E quem trabalha Trabalhar da música Sempre alcança Um dia Chega ao sucesso E eu agradeço Agradeço muito A Deus Minha família Minha mãe Meu pai Que sempre Me deram forças Pra seguir Continuar E Cara A música é Não tem explicação Pra música Fantástico A gente canta Uma música aqui Ali Nunca imagino O que vai acontecer Mas Sempre no dia a dia A gente vem trabalhando No dia a dia A gente vem fazendo As coisas Tudo Da maneira correta E Graças a Deus Foi abençoado De ser reconhecido Nacionalmente Até fora do país Também E isso é Só tenho gratidão E agradecer desde já A todos Que compartilham O nosso trabalho Pelo mundo afora Olha Antes da segunda onda Da pandemia O Elias já estava Bem conhecido Inclusive tinha shows Marcados Aqui em Balsas Aí com a segunda onda Da pandemia Aí veio o Orlandinho Com o Passinho Aí pronto Ali foi a chave de ouro Viralizou E como é que está sendo Elias Agora já Com a baixa de casos De coronavírus Os shows retornaram Como é que tem sido A tua turnê Por onde você tem passado Tem sido gratificante Demais Quero aqui agradecer A galera da cidade De onde a gente já passou E temos uma agenda Bastante cheia Para esse mês Agora de agosto Setembro Outubro Outubro a gente vai estar Fazendo a turnê Em São Paulo E Roraima Quero mandar um beijo Aqui para todos vocês Que sempre custa o trabalho Da gente Obrigadão Tá com a banda completa Tem toda a estrutura Tem toda uma equipe Por trás Isso Às vezes eu estou Dentro do meu ônibus Aqui Aí eu Passo assim um fibro Na cabeça Para quem começou Numa moto Com teclado nas pernas Minha moto Roubaram a minha moto Fiquei de pé Mas graças a Deus Deus iluminou meus caminhos Sempre Meu caminho E dos meus meninos Que andam comigo aqui Sempre E é isso aí A gente está na batalha E vida que segue E CD novo está vindo aí Bastante música nova Para a galera Espero que a galera goste Do próximo CD E estamos aí Estamos na luta Muito bem Valeu Elias Sucesso irmão Bem-vindo mais uma vez A cidade aqui Obrigado galera De Balsas Um beijo grande Um abraço Ele já Elias Monquebel Fé no pai Tamo junto sempre Olha aí pessoal Bacana Esse é o cara Elias Monquebel Sucesso em todo o Brasil Eu não sei cam 될 Eu não sei o que eu sei Ou seja Eu sei o que eu sei Eu sei o meu Eu sei o que eu Eu sei caro Eu sei o que eu sei